Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estarei fazendo a resenha a respeito dessa peça. Ainda não tem a videoaula dele no meu canal, tá? Mas antes de iniciarmos esse vídeo, pra você que está passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve no meu canal, tá? Porque nós vamos ter, pra essa semana agora, a videoaula dessa linda peça. Se inscreve aí pra não perder esse vídeo. Pra você que já é inscrito, sabe que sempre tem novidades aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada. Deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ative o sininho, tá bom? Porque logo que sair essa videoaula, vocês já serão notificados, tá? Bom, eu vim aqui conversar com vocês a respeito dessa peça, linda e maravilhosa. Quem já me acompanha aí nos meus vídeos, eu falei que estava fazendo uma peça com sobras de linha. Esse aqui já é o fio, como eu tinha falado pra vocês, um fio mais fino, mas eu utilizei ele dobrado. Eu já tenho a videoaula desse short no meu canal, onde eu fiz ele com barbante, número 6. E essa peça aqui, ela foi feita com a linha com o tex mais fino, mas eu fiz com o fio dobrado. Seria isso aqui, meus amores. Seria isso aqui, ó. Um tex mais fino, bem mais fino. E eu utilizei ele dobrado, tá bom? E aqui, ó, esse aqui também já é mais grossinho, mas também eu utilizei dobrado. Aqui, essa última carreirinha aqui, ó, pra vocês verem, eu, como já tinha acabado essa cor aqui no tex mais fino, eu utilizei nessa última carreirinha aqui no barbante, número 6, tá? Então, meus amores, nessa peça não foi utilizado nenhum novelo novo, eu peguei as minhas sobras de material que eu tinha aqui na minha casa e fui confeccionando essa peça. A diferença dessa peça aqui, pra peça que eu fiz de barbante, foi aqui no fundo, ó. Aqui no fundo eu não fiz correntinha. Pro vídeo desse short vai ter essa novidade aqui, onde eu estarei explicando pra vocês como fazer o fundo do short sem fazer as correntinhas, tá bom? Então, isso também vai ser um diferencial nessa peça. Também vai ser um diferencial nesse vídeo do vídeo passado, onde o vídeo passado eu tinha feito o short com correntinhas no fundo do short. Já não tem as correntinhas e também vestiu muito bem, tá? Essa peça vocês podem ver que fica linda, maravilhosa. Agora, pro verão, vai dar tempo de vocês fazerem pro verão. Carnaval, pra quem curte o carnaval, tá? Pra quem também gosta de sair aí pra praia no carnaval, essa peça aqui, ó, dá todo um destaque, tá bom? É um luxo só. Então, vocês podem ver que esse short, como eu tinha dito pra vocês, Ele pode ser feito com o barbante número 6, o barbante número 4, sobras de linha com dois fios, onde eu utilizei aqui dois fios. E vocês podem estar fazendo também essa peça com um fio só. Também estarei vindo no meu canal com essa peça com um fio só, tá bom? Só o que vai mudar vai ser aqui, ó, o número de carreiras. Pra essa peça aqui, ó, eu fiz um total aqui de 12 carreiras, tá bom? Essa peça aqui é pra uma pessoa que tem um quadril de 90 centímetros. No outro vídeo, eu tinha dividido, né, 90 por 2, ficou 45. Nessa peça aqui, eu resolvi diminuir do 90 centímetros de quadril, eu resolvi diminuir 2 a 3 centímetros, tá? Porque, como vocês sabem, o crochê, ele cede. Então, nessa peça aqui, eu resolvi fazer com 2 centímetros a menos, tá? Então, vamos supor, se a pessoa tiver um quadril de 90 centímetros, vocês vão calcular pra 88, 87, aí vão dividir por 2, tá bom? Aí vão fazer duas partes do mesmo tamanho. Vamos supor, essa aqui foi feita com 90 centímetros, eu fiz, diminui 2, eu fiquei com 88 centímetros, então eu fiz 44 centímetros pra frente, tá? Eu fiz as carreiras até conseguir um total de 44 centímetros. Então, foram feitas duas peças de 44 centímetros, onde nós fizemos a união aqui, ó, do lado, tá bom? E aqui, ó, pra parte da perna, vocês podem observar, a última carreira foi essa vermelha, e nós já fizemos a união aqui na parte do fundo do short. E aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Aqui também vai depender do gosto de vocês ou da cliente de vocês. Eu fiz com 5 carreiras, porque não, pra não ficar muito curto. Quem gosta de curto, pode fazer menos carreiras, e quem gosta de mais compridinho, pode fazer mais carreiras aqui, tá? De 2 a 3 também vai ficar ótimo. Podem observar que eu brinquei com as cores, tá? Essas cores eram as que eu tinha, então eu fui fazendo e fui colocando. Do lado do short eu deixei a última carreirinha com verde, e aqui do outro eu deixei com azul, tá? Mas tá certinho o short, foram feitas todas as carreiras iguais, da perninha do short. Na parte de cima aqui, ó, eu fiz carreiras de ponto alto, fiz 3 carreirinhas de ponto alto, uma de passa-fita, onde eu passei esse cordãozinho de correntinha, um cordão simples de correntinhas, tá? Não coloquei aqui um acabamento, porque eu não tinha, mas eu vou ver se essa semana ainda encontro aqui algumas pérolas, ou algumas miçangas de madeira, porque aí vai ficar show de bola. E fiz aqui a última carreirinha de acabamento em azul, tá bom? Aqui eu fiz colorido, essa parte da pala do short, mas vocês podem fazer de uma cor só, tá bom? Vocês podem fazer de duas cores, então isso aí vocês, como eu venho falando pra vocês, vocês vão brincar com as cores, com as cores que vocês têm, vocês vão colocando. Se for uma pessoa que gosta de uma cor mais neutra, vocês façam as peças mais neutras. Se for pessoa que gosta assim, colorido, olha só como a peça colorida também fica muito bonita. Vocês podem estar fazendo assim, ó, ele colorido, onde foi utilizada a sobra de barbante, vocês podem estar fazendo de duas cores, de três cores, tá? De uma cor só e forrando também, vai ficar muito lindo pra você usar no dia a dia, vai ficar show de bola. Esse aqui eu não coloquei forro, porque é pra praia, então nós vamos usar o biquinho ou o maiô por baixo. Tá bom? Então, por isso que ele está sem forro, mas vocês podem colocar o forro, tá lindo, maravilhoso. E aqui, ó, a cor também desse cordãozinho aqui, vocês podem fazer a cor que vocês utilizaram aqui pra fazer a peça de vocês, tá? Então, eu utilizei o verde, porque eu já tinha esse cordãozinho aqui pronto, então eu coloquei esse cordãozinho na minha peça. E achei que ficou bom, mas aí vai variar também, a cor do cordão vocês vão escolher quando vocês quiserem. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar uma franjinha aqui, ó, desse tamanho assim, vocês podem colocar franja, vai ficar show de bola também. Eu fiz uma assim, onde eu coloquei franjas, e ficou muito bonito. Vocês podem colocar as franjas coloridas, tá bom? Ou de uma cor só também. Bem, eu fiz dos dois tipos, eu fiz ele com as franjas coloridas, e fiz com a franja de uma cor só. Peguei uma cor do... que eu queria aqui, vamos supor, peguei o laranja e fiz as franjinhas laranjas. Podem fazer a franja seguindo essa última carreira que vocês fizerem. Se vocês fizerem verde, fazerem as franjas em verde. Se for azul, fazerem as franjas em azul. Vai ficar muito bonito. Aqui, eu tô pensando em fazer mais uma carreirinha aqui de acabamento, que seria o mesmo acabamento desse aqui, ó. Eu iria colocar aqui, ó, esse acabamento azul aqui nas partes de baixo aqui do meu short, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar sem, ou fazer aquele acabamento ali da parte de cima, é apenas uma dica. Aqui, ó, vou contar com vocês, foi feito. Eu fiz aqui um total de 13 carreiras, tá? Eu tinha falado 12, mas foi feito 13 carreiras. Pra essa peça. Então, é uma explicação aqui rápida nesse vídeo, porque eu estou vindo aí com o vídeo completinho pra vocês. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo ou dois, tá bom? Mas vai vir bem explicadinho pra vocês. Vou fazer bem devagar, pra quem já sabe, pra quem é iniciante também, tá? Poder fazer a peça de vocês. Eu já tive muitos comentários onde eu faço crochê muito rápido. Então, eu também estou melhorando nessa parte. Então, eu vou vir fazendo essa peça bem devagar, com bastante dicas, com bastante, mostrando os detalhes, tá? Pra vocês não ficarem de fora e conseguirem fazer essa peça. Porque, olha só, meus amores, o efeito visual dela, pode falar, é maravilhoso. Então, meus amores, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí bastante like aí, pra que eu possa vir trazer esse vídeo pra vocês. Pra você que não é inscrito, se inscreve no meu canal. Você não vai ficar de fora desse vídeo maravilhoso que eu vou vir apresentar pra vocês, tá? E pra vocês que já são inscritos, meu muito obrigado e aguarde aí que esse vídeo tá chegando, tá bom, meus amores? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!